E a semana não começou bem para o comércio do centro do Recife, porque com essa chuva, né, de ontem para hoje, várias ruas estão alagadas. Muitas lojas sequer abriram as portas. Veja aí. É uma chuva fina que cai desde ontem, mas o suficiente para formar pontos de alagamento. Na rua Floriano Peixoto, área central do Recife, os motoristas foram obrigados a reduzir a velocidade. Dificuldade para os pedestres também. Este homem andou pelos cantos da calçada para poder chegar no trabalho. Já passava das oito da manhã e as lojas permaneciam com as portas fechadas. Nesse estabelecimento, onde vende material elétrico, a água entrou pela grade de ferro. Aqui perto, a Rua da Concórdia também estava bastante alagada. Na Rua Imperial, um cenário parecido. Foi por aqui que esse ciclista se arriscou passando entre os carros. Ele estava com a filha, Yasmin, de nove anos. Toda vez que chove aqui nessa avenida, como vocês estão vendo, é um carro desse. O carro fica alagado, o bicicleta nem pensar. A gente fica arriscado em pegar uma doença contaminosa, a laestropirose, né, fica complicado demais pra gente. Essa oficina abriu as portas, mas o dono disse, sem gravar entrevista, que hoje o movimento vai ser fraco, semelhante à quinta-feira da semana passada. Essa moradora conta que quem anda pela Imperial nos dias de chuva tem medo de cair nos buracos. O medo é que venha mais chuva e também, só que essa rua aqui, Imperial, é cheia de buracos. Então, acontecem muitos acidentes. Os ciclistas, os motociclistas sofrem muito acidente aqui por causa disso. Na zona sul da cidade, a chuva também provocou alagamentos. Na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, os veículos tiveram que passar devagar. Moraes, no bairro da Imbiribeira.